Vai ter que ser, né? Em teoria, né? Mas eu lembro, uma pessoa me fez a cabeça quando eu escolhi ela, mas foi recentemente que essa pessoa fez a minha cabeça que era pra eu ter escolhido outra coisa. E a pessoa falou, e os cachorrinhos que tinha na cidade? E aí eu falei, putz. E aí eu tive um blow mind. E aí eu me arrependi da minha escolha. Mas eu estava muito bravo porque o jogo inteiro era pra salvar aquela puta que já era pra ter morrido 35 vezes. E ela não morria por nada. Aí eu fui lá e falei, então fica viva, sua puta. E aí a cidade inteira morreu. Estou no circo. Quando você tem muitos poderes na sua mão. Eita, parece que eu morro. Me vem. Tá em você. Tá no Marifax. Ai, eu não tô com a tela. Meu Deus, sou um peixe pro streamer. Eu dei susto. Peraí, peraí. Peraí, susto. Opa. Eu tenho pro gerador. Acho que eu não dei o negócio na live. Meu Deus, eu tenho que parar de olhar pro chat. Meu Deus, eu vou cair em dois segundos. Cara, eu gosto muito desse grito que parece o da Sindel do Mortal Kombat 3. Valeu, Griglenda. Eu não vou conseguir... Tá indo perto doente. Ele tá indo... Eu não consegui estacar todo. Ele tá indo. Gente, não é possível. Por quê? Gente, ele ficou muito bravo. Caiu. Mas eu acho que alguém mentiu pra ele. Ai, meu Deus. Ai, ai. Cacetou no chão, cara. A gente mete peça por aqui e faz o quê? Socorro. A gente não fez um gerador, né? Só veio chupar o seu pau. Acabou de começar. Tá, isso é bem perigoso, tá? Tá, isso é bem perigoso, tá? Tá pura pro Luiz. Ok. Ele vai pegar o Luiz? Não, não, não. Eu tô aqui, eu tô aqui. Vai fazendo gerador. Tá indo atrás de mim, senhor. Eu tenho o Dead Hard. Pode fazer gerador. Eu tenho o kit pra me curar também. Ô, Luiz, eu tô com uma build de cura. Vem aqui nesse gerador. É que eu acho que tá correndo atrás dele, é não? Não, não, não. Saiu de mim. Não! É. Tá porra! Eu gosto de curar. Caralho, você cura muito? Dangerous. 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 Péu. Vem aqui. Espirrou na nossa cara e foi embora. Esse pódio. Ridículo. Ai, Berigüenda, também não precisa ficar babando o ovo dos outros, né? Aninha, ó. A Berigüenda falando que você é foda aqui, ó. Ai, que chato. Ai, será que ela quer namorar comigo, eu dei de ai, que é braçada? Ih, gente. Isso aí foi bem gay, velho. Minha Berigüenda é bafada de mesmo. A Berigüenda falou que quer, quer, quer. Ela falou pra vocês com o principal. Ela tá aqui gritando, quero, quero, quero! Também vou querer, então, e tal. Ai, que gay. Oi, vem cá, mano. Ai, como é que ele vem em mim? Ele me enxergou. Ele tá em mim. Ele tá em mim? Ele tá com... Franklin's the mind. Ele tá em mim. Comigo. Alô? Ai, Matinho, vou mandar de hard. Eu não vi que ele tava aqui. Eu não vi que ele tava aqui. Meu Deus, meu coração. Nossa, gente, meu coração quase que eu me fartei. Eu quero dar um soco no seu coração, Luiz. Eu ia ficar muito chateado se você fizesse isso. Na verdade, eu doi. É, eu doi pra caralho. Alguém vai salvar a Big Lua? E Lua, E Lua, E Lua. Quer passar a mão em mim direto? Obrigada, Manifex. Pode vir, Teste de Perícia. Pode vir já pra mim as Perks ativarem, pode ir. Vai, Teste de Perícia, pode... Pode vir já. É, é. Cadê? Onde você tá? Na Sheck. Ah, não, mas ele não tá com saudade. Tô com saudinho aqui, eu acho. Não tô? Seu jeito aqui? Qualquer assim. É, não sou eu. Tem medo de me curar? É só um clique aqui. É que ele não compensa muito, porque ele tá... ele vai dar hit kill. Não, mas aí vai ficar dropando sangue, vai ficar sumindo lá pra ele. Não, mas ele tá... ele tá bufado. Ele tá... aí, ó. Não! Ele nem tava atrás de mim, né? Nossa, amigo, você tá ferido, hein? Ó, tá machucadíssimo. Eu tô muito dodói, filho. Eu tô muito dodói! Nossa, ele te deu um porradão na cabeça mesmo. É, então! Ele me cortou! Uma ferida profunda! Meu pau, na sua bunda! Deixa eu ir lá salvar, né? Tá com a Murphy. Vai pra do gerador, Luiz. É alguém comigo já. É por causa que a Murphy tá sendo perseguida. Então eu já não sei mais também dizer, mas é aqui do meu lado que tá tendo uma perseguição. É, ela tá perseguindo a Murphy. Pra onde eu vou sair depois? Vou te tirar, foda-se, morre aí. Eu vou direto correndo pro lado, Luiz. O cheque, né? Vem, Raminha, vem! A sua build você segura também? Ah, não. Eu tirei a auto-cura, porque não estava sendo tão difícil. Bem mesmo. Vem usar a auto-cura merece a morte. Você vai fazer assim, já já. Eu te dou um, meu Deus. É? Então eu vou tocar uma pra vocês. Porra, caralho, mas é uma merda, hein? Eu tava gostando tanto da música. Eu vou lá salvar a Murphy. Acho que ele conseguiu aqui reto. Cara, eu vou ficar aqui, velho. Ele tá vindo em direção ao circo. Tá vindo na casa principal. Ele é um palhaço. Ah, ele tá aqui. Ele veio aqui, ele veio aqui, ele veio aqui. Não, não é a mim, não é a mim, não é a mim. Por que a Murphy tá correndo? Tá fazendo o Murphy. Ai, que legal, galera. Ele consegue fazer curva fácil agora. Ah, eu tô na pallet. Tô na pallet de ninguém? Tá bom, morri. Tchau, Luiz. Tchau, Luiz. Tchau, Luiz. Ah, infelizmente, meu time não consegue me ajudar a galera, até porque eles são notas. Assim, o Saddle não foi nenhuma vez pro Gutsch. Isso é bem escenagem. Cara, eu me botei, eu botei a cara no sol, mana. Botei a cara no sol, querida. Bicha bonita não se esconde. Tem informação do que, né? Negativa, senhora. Ele fez rei Tá vindo pra cá Você vai de F? Ele já me identificou Tchau, Ana Caralho A Ana escapou do porradão Toma Eu não sabia que tinha como ele bater nessa forma Sem dar hit kill Não, ele errou Mas você se machucou O que? Que da boa Ai, tá correndo atrás do outro aí Nossa, Marfx Não Ok Morre Não, ele tá no Marfx Nossa, acabou, acabou o poder dele Ele vai voltar pra mim É, voltou Acabou o poder Ele tá me rodeando aqui Porque ele sabe que você está tipo por aqui Nossa Ele viu que vocês não tem lanterna Morfx Galera Saiam Continua, vai Continua, Aninha Continuando se debatendo Boa Meu Deus Boa Boa Ai, ele errou Ele errou Não vai dar Não vai dar Não vai dar Não, Aninha Teve uma das skill checks Ele que você errou, Aninha Foi aquela Foi aquela Não, Marfx Eu te amo Porque você fez isso comigo Porfx É, 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 é É, 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 é Sai aqui dessa merda Vai, de primeira atentiva E eu te salvo, vai Saco Eu vou Eu vou pegar um docinho Já volto Vai ser que você saia Vai ser muito legal, né Eu vou sair Eu vou sair Cara Não dá A Aninha e o Luiz São muito ruins, véi Nossa, véi Bizarro Sério Tem inveja, sabe Assim, não dá não, véi Não há Não há conotação Pior que eu não tive Nenhuma chaser nesse jogo Gimme Ah, deixa eu ver Será que Cara, eu gosto muito dessa Eu vou com essa Porque eu gosto do desafio O Murfax Ele tem todas as skins gays Mais gays possíveis do mundo O Murfax Ele não quer entrar no Discord Será? Ou será que ele é imbecil? Não quer entrar no Discord Não, Murfax Ah, nossa Essa é língua O que você está falando em inglês Aí, ô Jobzinho Olha teu nick, porra Tu fala português Tu provavelmente é do interior da Bahia, véi Você está falando em inglês, caralho Deu vontade, caralho Você fodeu Tô brincando Fica à vontade Fala a língua que você quiser Só não fala, tipo Língua que a gente não entende Em inglês a gente dá uma desenrolada Tipo, nice to meet you Everybody get up It's time to slam now Tá ligado? Fala Vitor, boa noite O que ela viveu foi um sonho Ah, não peguei minha água Não, que erro Oba, é corrente É quentinho Que bonitinho, cara Eu tô querendo blood point Tô com dois sobreviventes pra ocupar Queria dar um soco na tua cabeça, Aninha Dá um soco em mim Não, não posso Na minha, cara É nojentona, hein, fia Tu é nojentona, hein Não fala sem final, véi Tô brincando, viu, jobzinho Não sei se vocês saberem onde a hatch Eu aceito, tá? Check Acho que é check, amigo Opa É numa cabana E tem um basement na check É um legion É um freaking legion Ah, não Nossa, você tá com As piores perks pra jogar contra a legion Não é Não É que enquanto ele tiver com poder Eu não vou poder Eu não vou poder fazer o pacto É Oi, tudo bem Encontra lá embaixo, já, já Tá bom Quando você Tá comigo Sai do quebrado Eu te encontro lá Só que, tipo assim Não tá contando perseguição, né Aí, agora contou Não vou conseguir Não, cara Não tomei o poder dele Vou tomar, infelizmente Ai, fudeu Pior que eu Eu fugi do primeiro Só que eu tenho de carregar E ela Tá indo em você, só de Cara, eu tava lá Mal me curtindo Nossa, tá de bambuzal Tá de bambuzal Aí, legion de bambuzal, véi É, pra pular a cabeça Que raiva Ah, cara Dá uma pallet aí, porra A legião Porra Não vou conseguir fazer meu pacto nunca Nessa, nessa partida Se ele usar o poder Ele vai saber que eu tô lá Meu Deus Eu tava acabando Gerador, eu errei Eu consigo salvar o Soid Ah, que eu vou até o Fifi Ele que vem Tá gemendo, não? Tipo assim, tô Só que Não tem um alto Nossa, hoje é em rush Low touch Vou te tirar e curar, tá? Hoje é em não Deixa eu curar primeiro Ele não dá pra curar Não dá pra curar ele Não dá pra curar ele Ah, tá Não, mas aí alguém machucado aqui Também dá pra curar E aí como eu tirei ele do gancho Eu tô com conseguiremos Tô fazendo outro gerador aqui, véi Ela tá comigo Parece que alguém quiser me encontrar lá embaixo Meu Deus Eu aceito Ai, deu tudo certo Ela perdeu o poder Trata isso, trata isso Mas eu vou cair Agora vai o cara que vem me ajudar Ó, esse cara aqui, ó Tá aí, cara Eu tô indo na direção de alguém que parece que tá Como é que tá assim, meio agachado Não sei É, parece que é Não, eu tava fazendo gerador aí, minha Já vai aí, tá, Aninha Só um minutinho que eu tô conversando aqui com ele Aqui, batendo papo Beleza, amor Fica à vontade Uma coisa que a gente tá conversando aqui embaixo Que a gente tá vendo no chão Esse chão aqui tá com uns rabiscos estranhos, né Eu tô vendo com o Merfax aqui Se a gente limpa ou não, né Mas acho que não vai precisar limpar, não Ai, me achou Errou Caralho, que skin foda Calma a Aninha, aqui Salve, salve, salve Minha foda mesmo Mais uma vez Um sódio estormando Um raio, velho, cara Por um maluco Eu, eu? Me curando eu? Ah, tirei o pau Cara, eu só coloco mal Tá daninha Ele vai aí Uma coisa boa Pode sair, pode sair Que eu fico aqui Eu que errei, eu que fico Não Foi no Merfax Ele também Ele vai na minha agora Ele vai direto e reto Ela tá bem direto Só que eu não consigo evitar Tem que fazer girador Não, não Mas você é a última Mas agora eu vou cair Eu acho que vou fazer o girador aqui do meio Você pode ter tudo, né Aninha Será que a lanzoca tá bloqueada E tal lanzoca estaria bloqueada no meu chat Pra você jogar com ele, eu acho Eu fico te pedindo E você falou Para, Svaz, para Não, mas eu não bloqueio o nome das pessoas Se eu me bloqueasse Eu acho que ele tá vendo Só digo, corre, 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 corre Gente, eu não quero incomodar ninguém Cara, ela foi você Foi que eu morro Eu ganho no Aninha Eu levanto do chão Eu também Não levanto mais, morri Jesus na cruz Ela foi bater no girador Deixa eu te curar Vai vir me matar Eu vou te curar E aí eu vou lá nos meninos também Não, não, não Não precisa vir aqui não Vai fazer o girador Eu tinha que tentar aproveitar meu negócio Por favor, doido Ai, não consigo subir ali Quer curar a Aninha? Garde Acho que essa é a minha primeira vez que eu morro Não lembra Acho que é, né Ai, me achou Ai, quase Quase E bota a Aninha Cara, ela tá procurando o Kame E levantou Ela não sabe que não foi nenhum de vocês Vocês estão fazendo girador? Faz girador, gente Ele tava me curando Eu tô procurando agora Tem um aqui no meio do pântano Mas ela tá aqui Se alguém tancar o hit Eu saio Ah, não Cadê? Eu não vi que eu tinha ido Eu saio Eu não falei assim Para o regresso do girador E depois salva ele Eu tô indo caminhando Porque eu tô com a Aninha Não, tá aqui Ela tá aqui Ela tá aqui Ela tá aqui Ah, tá a Aninha Tá, vou... Tá logo aí Opa! Rolê! Me salve e vira no girador aqui Ai, não, 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 não Não vira nada Ela tá aí Logo tá fácil, Aninha E bota a Aninha Eu vou voltar no girador, então É, eu vou caçar o girador Ó, tô atrás de mim Eu tô no que você tava aqui Ah, ela tem bambusa Eu esqueci esse fotográfico A luz Que te guia Cara, dá pra você, ó Ai, velho Para, Luiz De ser burro Ela tá aí, Luiz Para de ser burro Eu tô derrubando coisa Na minha mesa, velho Marca Ai Pelo menos eu deixei A minha marca ali, ó A Aninha acabou de usufruir dela Obrigado, Aninha Nossa, muito escondido aí, Luiz Não dava pra ver nada Nossa, eu deixei Eu deixei muito no marco Ela veio aqui Ah, lá houve, né Não Ela tá conseguindo Tá Vai em você Foi de caçar Ela conseguiu me ver no armário? Consegue Faltou Saber essa informação Eu não sabia que a marca dela Vai fazer o girador Vai fazer o girador Vai fazer o girador É E botaninha Meus, perdoem, galera Eu não sabia se eu soubesse Tinha vazado Eu acho que eu sou a minha suja É Ai E botaninha Tá bom, gente, é a primeira do dia Primeiro do dia, guys Primeiro do guys, Gia Quer procurar a resta, Luizão? Não Fica aí E botaninha Olha a minha amiga Lua Não conseguiu nada Vai embora Corre Foge Se salva Só porque ele é um daddy, né Cabelo branco Se fosse por isso Teria parado e mamado ele Não é verdade Não vou fazer Talvez Não 360, vai Foi um 180 pro chão Na verdade foi um 90 graus Que ele tava de pé Ficou deitado Ó, eu boto a culpa dessa aqui Naninha Fechou Não faz nada, né Não faz nada Eu acho que é o nada Que tinha que de consome Entende? É o que eu William 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 Um bar de Amaro Você Nossa Mas essa skin do Legio Era muito foda Eu tenho que fazer Uma missão muito Isso agora Escape de duas partidas É Era o Donovan? É Então, se era o Donovan Ele vai aparecer no meu chat Acho que não era não Não é nada Ele é mó estranho Não tô nem fazendo os desafios Aí da fenda Essas coisas Tem um desafio Esse que você sempre faz É gostar de você Bem desafiador Uau Mas sou eu que faço Ou é você? Não te interessa Dá o tom com pressa Rasga o teu cu E te bota uma compressa E aí? O que é que tu faz? Como teu cu Num dia que interessa Te tora o teu rabo E você fala Vai nessa Te como em cima De um tapete persa Te como dentro Da junção de dois carros O Celsa Ó Como eu tô com a missão De tirar do gancho Eu vou continuar Com a minha build de cura Vai lá, Aninha Você é a melhor Bota Aninha Bota Aninha Bota Aninha Eu tenho uma péssima ideia Cara, por que que o Nightbot Tá achando os outros Hoje, véi Deixa eu tirar o poder Desse veado Desse Nightbot Que gayzinho, cara Porra, pelo amor de Deus Cara chato, véi Porra Salve, Davi Espíndola Ó, gente Lembrando todo mundo aí Que tá ouvindo agora Tanto da minha live Quanto da live do Luiz Lembrando todo mundo Se lembrem, gente É sempre bom lembrar É sempre bom Se você esquecer Provavelmente tem algum problema É Provavelmente tem algum problema Então é bom vocês se lembrarem Então se lembrem Sempre Tá bom? Boas lembranças E se eu não quiser lembrar? Morre Ai, esquece Ai Quanta gemida Dessa menina Que puta Ai Que saudade Jogar contra a nurse Eu sou horrível Contra a nurse É, eu sei jogar Mais contra a nurse Não Não, não tô falando Que eu vou amassar ela Mas é porque Eu gosto muito de jogar Contra o boneco É que na época No campeonato do Phelps O nosso killer Que era o Kalango Ele só jogava de nurse E quando a gente ia treinar A gente só jogava contra a nurse Ai, filha da puta Então chegou o momento Que eu me acostumei Eu amei Que na nossa primeira partida A gente jogou Contra uma das melhores Hunters do Brasil Nossa Foi tão divertido Eu acho que eu caio Agora Cai Mas olha aí Três geradores sendo feitos É, só que o meu Eu não vou conseguir terminar Eu vou Eu vou Não, não, não Continua, continua Vai, vai, vai Yes, yes, yes Ele tá do meu lado Cara, que bom Ele é com esse óculos Porque eu tô com a missão De salvar Não, mas e daí Então você tem que Tá perto Você tá Eu tô com a missão Ai, eu peguei líder Pra te ajudar Ai, botaninha 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 Corram, corram Corram, corram Podem ir embora Podem ir embora Podem ir embora Nossa Que cinza Eu não sei Eu tô com o Ace Eu acho que é o Ace Ace Desconte Ai Ai Só com a skin Do chapereiro Bom, malu Ai Meu Deus Eu girei que eu tava na palha Então eu não tava na palha Caraninha Foda-se Me cura Caralho Pratidão Nós três nesse gerador aqui Não, aquele outro ali Já tá com progresso Aqui, ó Tá, eu tô lupando Cara, vai lá Vai lá no gerador vocês Ela te perdeu Ela te perdeu Ela tá indo no gerador Ai Ai Eu acho que tem um gerador Pode fazer o gerador Pode fazer vocês Eu tô com o conseguiremos ainda Ah, você tá fugindo dela Ela tá indo no gerador Você pá Boa Boa Ela vai bater Vamos voltar pro gerador Ela tá em alguém Ah, tá atrás de mim Não correndo atrás de mim Mas ela tá aqui atrás Comigo Meu Deus Que coisa roubada Meu Deus Nossa, ela virou muito longe Gente, essa aqui é normal? Não Uma palha Tira Outra É Nesse lado tem isso Meu Deus Do céu Passe Olha o rober Isso é rober Cortou Cortou e ela tem alguma coisa tirar medo de assusto quando ela dá tempo perto de você aí você grita ela te ver eu nunca tinha visto esse ela não está e ela tem na direção do último diretor que foi feito agora ela tá na checa e vai não supor a melhor palet do borgo eu não sei qual é o borgo bicho ela parou no mapa e alguém que tô porque né ela nem tava tão mal não não caiu não não cai rápido assim ela eu ainda ia passar a calca tipo assim depois que você saiu correndo assim vai eu acho que ela tá tipo me campeando que ela só ficou parada ela ficou parada ela ficou parada um tempo e aí aí então só caiu mesmo não é um lixo não amiga ela era um lixo antes agora ela só caiu não não tem essa não é um lixão é horrível não sabia lupa a do véi aqui na a é verdade é aquela palha tinha a palha de mais forte do mundo cara eu queria o que dá para dar a volta ela é muito eu queria o cara do D&D que você tem mano ele parece ser muito roubado eu acho que ele é muito divertido que roubado né o nosso survivor é muito legal survivor ah tá ah é mais divertido eu acho que é tipo é é é é mais para conteúdo ele é um puta personagem de conteúdo entendi o que é tipo a mimica é meio inútil porque e demora para caralho para para ela voltar e demora muito cara não a de ficar parada é péssima do violãozinho eu acho boa não acho ruim não é do violãozinho eu acho legal demora um tempinho legal aí bem com um bada ela ela fica boa o que eu tenho que fazer é eu já fiz o desafio lá velho não selecionei outro como eu sou burro é para caramba não concorda não cara agora e aí o Bruno entra no meu lugar a gente sério o sódio me deixou muito triste eu vou chorar agora lá no banheiro quando eu faço xixi e olha que moleque estranho gente desculpa por ele viu o merfex eu sei que você deve ter amigos legais e tal mas o Luiz ele é complicado a gente tenta e imagina pegar o killer mais fora do jogo para quitar não é tadinha mas cara eu acho que o Vecna é o killer mais legal de jogar é muito divertido de jogar com ele e lá parece que tá pilotando um carro sabe você tem que passar a marcha aí você muda o negócio sabe é tão divertido é tão bom para mim mas é morfex como anda a vida hein foi aí o mapa aí ó será que vai ter ela é a maior palestrita do mundo é bom é é e aí aí é possível começou a partida cara meu deus eu não pedi para o behavior esperar É que a gente não joga contra o Demo-Borgon. O Michael! O Michael! Michael! Michael Jackson! Por favor, amei! Michael, por favor, não me matem! Não me matem, eu sou seu amigo! Por favor, deixe-me ser sua irmã! Michael, por favor! Michael, por favor! Michael! O que é que você tá comunicando com você? Oi, Gigi! Tudo bem? Ele acabou de sair e tá voltando pro Luiz. Cara, eu tenho como se levantar aqui! Alguém me levanta, alguém me levanta! Vem aqui! Eu tô no puro linho, eu tô no puro linho! Levantei, foda-se! Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui! Nossa, pior que ele não quis saber de mim, tá? Foi você mesmo! Ah, we've talked about it! Oi galera, trouxe um presente pra vocês! Feliz Ano Novo! Cadê ele? Eu acho que... Você não trouxe tanto, tá? Ele tá indo agora aí! Você trouxe! Vamos apelhar aí, beleza? Mal! E se a gente fizer o gerador? Faz o gerador aí, gente! Eu tomei a hora com ele! Vamos apelhar! Ai, poxa vida! Puxa, puxa, puxa! Puxa, puxa! Ai, fudendo! Fofoquinha? Qual fofoca? Ai, quase, Luiz. Que você deu um... Cara, ele enfiou a faca no meu pescoço, esse viado! Não! Puxa, puxa! Nossa, galera! Vai! Legal! Levanta! Mas, mas, mas... Vai, pode! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Vocês já viram um enterro! Ai, ai, ai! Increditável! Olha o... Olha o normal aqui! Ele me errou, eu fiz esse portal! Ele tá animado, ele tá... Não tá animado, ele tá... É! Eu acho que ele não entendeu que ele não pode me deixar no chão que eu me curo pra caralho! Ela faz Luiz... Eu vou salvar ele, hein? Morri, morri, morri! Nossa, meu Deus do céu! Cara, como que a gente tá tomando esse sacode de um Maior 1, né? Ele deve estar desesperando então, não? Pra não ter pegado nível ainda? Acho que não tem mais desespero! Eu não vi nem descoceando alguém! Potei! Potei! Acabei de brigar com a minha melhor amiga e acabei de descobrir que ela é meio contra LGBT sem ela saber porque eu sou o gênero fluido! Ah, Gigi, né? Cuidado! É! Eu ia falar sobre isso depois! Mano! Que bosta, né? Imagina! Meus amigos foram os primeiros que souberam que eu era bissexual! Eu não sou seu amigo! E aí, beleza? Puta! Eu não vi que ele tava vindo! Eu também não vi! Cara, consegue? Não vai dar pra... Tá, tá, tá! Tá em mim... Eu vou tentar não cair nesse... Vai pegar o Jubileu... Quem tá ali embaixo, velho? Ele me pegou! Isso, isso, isso! Isso, isso, isso! Legal! Ele tá voltando, gerador! Tainanha! Cucito! Meu Deus, gente! Vai lá, né? É, não fale de galera! Não, meu Deus, ele me pegou! Se pode, a gente tinha que resetar, né? Então... Boa, né? O quê? Eu usei o Dead Hard! Eu cliquei no Dead Hard! Meu Deus, é o Myers nível 1, cara! Ele tá... Não, ele tá de boa. Ele tá no Luís. Não! Ai! O Myers me pegou! Em cima da escada! Ele fez assim! Se foda, se for tentar te pegar... A gente tem que tentar sumir, velho! Resetar... Vamos dar uma sumida, velho! Quando a gente sumir, é... 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 Ah! 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 Tô... Do lado do doente do Luís. Ele tá aí, ele tá aí atrás de você! Ai, meu Deus! Tchiqu! Tchiqui! Tchiqui! Entrou no portal! Tchiqui no portal! O Myrfax! Ah, quem me anava do Luís? Eu salvo o Luís, eu salvo. Ela não me salva, gente! Tchiqui em cima, beleza? Eu não consigo salvar o Luís. É, ele tem que salvar o Marfax agora. Ele fez você ser a risa. É, a Leninha morreu. Nossa, ainda bem! Não tem que conseguir! É, né? Se acabou de brigar, é só parar de ser amiga, então. Porque… Tem mais o porquê ser amiga, não. Gente, uma coisa que vocês têm que saber. Família, a gente não escolhe. Amigo, sim. Exato. Então, né? Parente, parente. Família, a gente escolhe. Isso. What? Como é que ele chegou tão rápido? Tem uma palheta que tremca. Quer tomar um hit pra mim, não, né, Marfax? É, foi mal. É. O foi mal seria bom se você tivesse voltado, né? Não se você tivesse ido embora. Foi mal. Tchau. Vou ajudar a mãe. Termina pelo menos esse gerador? Cai! Parabéns! Ai, ai! Eu acho que ele subiu. Subiu ou não? Fomos amassados. Caralho, eu nem fui nessa parte de baixo aí, velho. Esse é o mapa do D&D? É, do Vecna. Nossa, eu tenho que ver a biblioteca. É muito lindo. Cara, eu não consigo ver nenhum de vocês. Ah, é esse mapa, o Google Expectation. Ai, fiz uma égua. Ele buga o modo expectador, você fica vendo o portal. É uma droga. Que incrível, gente. O portal é lindo. Direto e reto, o gerador. O que você está fazendo? Olha ele ali. Boa! O portal terminou, o gerador. Ai, eu usei. Ele deve estar de save the best lá. Assim, eu sei que ele está conseguindo ver pela parede. Ele está de espelho, por isso que ele não pegou nível 3. É, então. Ele nem tentou pegar o nível 2. É, então. Nossa, mas não. A gente jogou muito mal. Não, ele não consegue subir de nível. Mano, a hora que eu fiquei muito tempo com ele, acho que veio mais alguém em mim, se eles não fizeram o gerador. Foi ali que fudeu tudo. Nossa, ele errou muito hit. Errou muito hit. Ah, agora desbugou. Para a gota d'água. Eu não aguento mais espirrar, velho. Espirrar não é fungar. Galera, mais alguém aí também odeia ficar resfriado? Deixa aqui o seu comentário, por favor. Se inscreve no canal. Era espelho, velho. É, ela brinca com a sua comida. Chorro. E eu era a comida dele. Ele tinha no edge ainda, tá? Ele ainda tinha no edge. O maior, ele é o maior. Nossa senhora. Olha lá, tio. Eu amo ele. Fala Yuri, boa noite. Cadê a Bruna? Covela. Eu quero aqui. Ele tá queimando muito. Oi, maninha. Para de assistir aí, para. Por favor, Bruno. Eu ouvi você assistindo aí. Eu ouvi. Assistindo o quê? Ué, alguma coisa. Não vou jogar não. Por quê? Eu não gosto desse jogo tanto assim com vocês. Bruno, você destruiu o nosso mental, o nosso psicológico. Ué, meu cocô destruiu minha hemorroida. E aí, cada um fica com o seu, entendeu? Uau. As três são as pregas, é diferente. Você tá comparando a gente ao seu cu? É. Não, meu cu não. É minha hemorroida. Ah, tá tudo bem. Muito melhor do que essa asinha aí. Oi. Ô, louco. Ô, louco. Alguém precisa falar com isso, galera. A hemorroida dele é importante. Se alguém passar glóis, você vai querer te beijar? Não, não é meu nome? Uau. Uau. Estou tocando em feridas que você sabe que me machuca. Você sabe que eu amo passar glóis. Você que entrou nesse território. Você que entrou nesse território, tá, querida? Eu quero sair, eu quero sair. Eu quero sair desse território. Então não entra de novo. Enfim, gente. Beijo, viu? Beijo, Annie. Tchau, tchau. Até a próxima. Beijo. Beijo. Eu não gosto muito dela. Alguém tinha que falar. O Morfex tava me mandando mensagem, mensagem, um monte de mensagem, falando assim. Nossa, era muito chato, era muito ruim. Meu Deus do céu, ela tá afundando. Que isso, velho. Que babaca, velho. Tá pronto aí, o Morfex. Perdão, mas... Calma, Jesse, calma. Tá, vou lá. Vai lá onde, Bruno? Ah, mas o fã... Viu? Então, eu falei que ele tava assistindo alguma coisa. I told you. Ele não fala com a gente, velho. Você é tão maluco, meu Deus do céu. Ai, Kari. Ah, até que eu fiz zoom do escape da partida, gente. Eu não sabia, mas eu esqueci que a gente só tinha morrido. Cara... Eu vou botar o Iron Will, mesmo tendo uma bosta. Horagem. O cara joga pallet, velho. Só se tá cego, gente. Tô nada, tô servindo cancha, amor. Comfortable in my skin. Cadê? Cara, eu quero ver a minha loja do Valorante. Deixa eu já alugar aqui. Ai, hoje eu vou ver Renaissance de novo. Tudinho. Foi muito bom. Sempre é muito bom. Nem avisei, não precisa falar nada. Já tá toda cagada. Cara, tô errando minha senha, velho. Queria dar uma senhada na tua cabeça, ô Luiz. Ô, louco. Oi, Ju. Oi, flau is near. Flau is near. Hoje rola o Vavaba. O mundo sabe que ele é gay. Esse mapa é bem claro, né, velho? Claro. Ai, é clão. Ele também. Ai, é claro, clão. Que skin linda. Voltou aqui. Opa, pessoal. Eu te digo desde a época que você imita... Poxa. Nossa, você faz bem. Piu, pavão. Vai, tá bem reto. Nossa. Ai, é. Quer dizer que você tá fazendo isso. Curado. Já tomei. Meu Deus. Meu Jesus. Cara, você quer... E isso é muito bom o que você fez, tá? Você ganhou um tempo. Sim, dejeitar até sair, né? É, então. Não. Boa noite. Eu sou bem. E vocês? Estão bem? Obrigado. Eu estou falando em espanhol. Todas as vezes que eu falo em espanhol, eu uso minha língua. Muito, muito língua. La, 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 la. Ah, ele tá gozando na Fengimin, amigo. Cuidado. Na Fengimin? Ah, vai tonelar a lua. Tá tudo bem. Se eu soubesse, eu não te tirava, não. Você tá participando do Riverside? Não. Eu tenho jogado no Beverly Hills. Eu tô na pallet. Não tem ninguém? Mas eu acho que não tem ninguém perto. Putz, eu tô do outro lado do mapa. Ah, tem ninguém perto, não. Esqueci do meu Dead Hard. Acabei de lembrar. Se tivesse tirado o Dead Hard, teria certeza. Pulava a janela, dava a volta de novo. Dava mais uma volta. Derrubava a pallet, pulava a janela. Eu teria caído agora, mais ou menos. Caraca, você falou a hora que o Marfax tomou o Hit. A Feng me tirou aqui. Ele tá voltando ali, sei lá. Ele vai bater no Jereba ali. Ele tinha batido no meu gerador aqui, mas já saiu. Tá aqui, ele voltou aqui. Pode fazer o gerador. Cara, ele tá em mim. Ele quer te matar, né? Pô, e o pior é que ele nem me deu dano. Ele deu dano na Feng. E ele tá em mim. Que loucura. Tá na check? Não. É, quer me derrubar aqui mesmo. Cheguei na check agora. Olha você. Entra, entra. Boa, meu amor. Pode sair, vai fazer o gerador. Não, não, cara. Deixa eu pular pra janela. Tá girando. Ah, vai pra muito longe. Vai pra muito longe. Vai, 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 vai. Tô indo reto aqui. Opa, na tua cara. Cara, ele tá em mim, véi. Caralho, véi. Você daqui, mano. Você é o ruim do caralho. Estranho. Vai, 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 vai. Você tem o bambuzo. Você tem o bambuzo. Vai querer se matar, porque a gente já tá bem ruxado do gerador. Já. Ai, a feng é foda, tá? Ela tá aqui. Acabou o bambuzo. Ai, o bambuzo acabando. Tá todo mundo tentando salvar o Luiz. Faz um gerador. Alguém vai fazer um gerador. Vai, vai, vai. Cara, ele quer muito eu, cara. Cara, ele me achou. Morri. Mano, tanca aqui, tanca aqui. Toma hit, toma hit. Isso, isso, isso. Não tem como sair do chão. Vai levantando, vai levantando. Tô na pallet, tô na pallet. Não vou usar, não vou usar. Amigo, se cura, se cura. Não, eu sei, eu sei o que você quer fazer. Boa. Vamos lá. Boa. Boa lá, guys, vai lá, guys. Eu quero muito. Levanta, levanta. Ok, ok, sem problema. Corre, só corre. Ai, não... Achei que fosse... Achei que fosse levantar mais rápido. Eu tô 9 e 9 aqui. Eu tô 9 e 9. A Peng tá aí. Tô 9 e 9, 9 e 9. Ele vai me derrubar? Bora, bora, bora. Tá ótimo. Merfax é o primeiro. Vamos. Aí tem que curar o Luiz agora. Ele tá indo. Vira atrás. Cara, me givou tudo e todos. E todes. Merfax, se cura? Eu tô indo pra achar o palco. Não, só se cura. Não, pode curar. Ele quer o Luiz, ele quer o Luiz. É o sangue dele. Ele tá em mim, ele tá em mim. Vai lá, salva o outro. Gente, me giva agora. Salva o outro e faz gerador. Ai, não. Por que eu trazei? Eu não sabia dessa parte aqui. Gente, ele saiu de mim. Acredita? Vamos lá no outro que a gente se cura. Ele saiu. É, ele tá voltando pra nós. Eu vou fazer gerador. É, ele saiu e saiu. Tá voltando pra você. Ah, ele tá com susto. Eu achei que ele tava pra lá. Não, tô tudo bem. Ele tá num gerador aqui. Se cura, ele vai fazer gerador. Me givou. Ele sabe que a gente... Tá em vocês aí. Ah, ele voltou. Voltou em mim, voltou em mim. Calma, calma. Ele vai querer te matar, não tem como. Mano, marotei ele, marotei ele, marotei ele. Marotei, marotei. Eu tô escondido. Tamo tentando, calma. Bora. Calma, calma. Vamos, garota, ganhou o power, porra. Calma, calma, calma. Ele me viu, ele me viu. Fazendo muito barulho. Fazendo muito barulho. Não, não. Ele me viu. Ele não viu você. Viu, não viu. Só ganha essa, só ganha essa. Ele tá ali, ele tá ali. Para, para. Para, ele tá parado. Ah, ele bufou. Ele bufou aqui no chão. Ai, que filho de uma equa. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Gente, se eu morrer nesse momento do jogo, não tem mais problema nenhum. Já, porra, já fiz um monte de coisa. Não, tá no meio. Não. Me pegou, me pegou. O jogo, a palha, a gente tá fazendo outro gerador lá, véi. Ah, foi boa. Que ótimo. O amor aqui. A Charlie X X é uma só versão deluxe do álbum. O nome é Brat. And it's the same, but there is more songs. Diva demais. Diva demais. Nossa, ela largou o gerador? Não. Ela tava esperando alguma coisa, véi. Acho que alguma perk de botar no gancho da Grito, sei lá. O gerador já tá feito, né? Ela bloqueou. É, ela acabou. Bloqueou o gerador. Ixi, ele vai ficar campeirando? Vai. Você consegue sair, né? Não tá... Eu não sei, porque não tá deixando eu sair. Não tá precisando a barriga. Ué? Clica o mouse em um. Aí, ó. Espera mais um pouco. Ele tá perto, campeirando. Daqui a pouco você sai sozinho. O outro já tá abrindo, sozinho. É, tô afuando e não cortou. Ele tá em você. Pode tentar sair, pode tentar sair, Murfax. Senão você não consegue mais. Cara, o jogo apalete não vai te salvar? Ele deixou 9-9. Ele deixou 9-9. É, ele já voltou. Ele tá indo, tá indo. Tato, chato! Esse personagem é uma merda. Mano, por que a parede tá tão... Ah, eu tô tossindo. A minha personagem levantou porque tava tossindo, cara. Ele vai voltar. Olha, ele voltando. Ele voltou o demônio ali atrás. Mas eu dou a volta, pessoal. É, eu não abri o portão, não. Ele tá na fengue, ele tá na fengue. O portão do outro lado tá aberto, viu? Tá 9-9. Olha que bonitinho ele. Todo troncho. Ai, o portão tá abrindo. Nossa, mas tá pra virar. Nice, sardinho. Tô vendo o portão. Cara, muito chato, cara. Muito chato. Gente, eu acho que o gameplay desse personagem... Tá indo aí. É a coisa mais idiota que existe. O personagem só dá slow nos outros. Pode abrir, pode abrir. Abre, abre, abre. Pode abrir, é. Vai lá pra bordo, vai lá pra boca, vai lá pra boca. Pegue muito aí, não estava? Não, não, não. É isso, isso, isso. Ah, eu vou morrer pra você. Ah, como eu sou idiota. Isso, fora. Só segue a fengue. GG. Cara, olha o nick do palhaço na Steam. O palhaço. Será que ele não esconde o palhaço? Ou é realmente o nick dele? Ah, ele deve esconder, porque não dá pra abrir o... Ah, ele deve esconder. A fengue arrasou. Arrasou mesmo? Cara, foi muito bom. Na hora que ele me derrubou, a minha personagem... Ela falou assim, calma aí. Aí ela se jogou no chão. Ela deu uma bugadinha, foi muito bom, cara. Deixa, conexão com o grupo, foi perdido. É, caiu. XL Jorge. Like missiles falling from the sky. Acho que eu vou nessa ideira aqui, viu? Vamos onde? Acho que eu também vou entrar nessa aí. Tô cansadinho já. E aí, já ouvei? Como é que você tá, já ouvei? Eu tô cansado só de DVD. Eu vou jogar um Vavá ainda. Você não aguenta mais Vavá, né? Vai, meu amor. Não. Passo também. Também três aqui. O Murfax, que não quer dar ready, né? Perdão. Tô perdão, sabe você? Ah, eu tô... Tô que tô, né? Eu tô de boa, tô curtindo a vida. Vivendo um dia de cada vez. Ou não. Às vezes um dia menos do que o outro. Ou vivendo cada vez de um dia. Às vezes vivendo só, né? Não sabe. Às vezes... Opa, calma. Ah, e alguém quer me dar isso aqui, mano? Ó. Tem que sabotar um gancho, hein? Ah, Liris, me ajudou a sabotar. De líder. Qual? Líder. Isso aqui também é foda. Hum, boa. O som dessa é muito boa. Ó. Ai, ai. Delícia. Cai esse... A injustiça tá ausente no Valorant? Até parece que o Saldinho passou a conta dele pra alguém. Nossa, Lá da V, canta fuck, sou eu tô ausente? Ai, ai, ai. Não porque eu tenho um metro e meio jogando na minha conta que você pode falar isso não, cara. Pior que eu perguntei, quem é esse Jesus? Quem é o impostor? E uma vez que eu tava no LOL, né, e a Brenda tava no Valorant, aí eu fui mandar uma mensagem pra Rick, eu falei, Rick, esse filme é muito ruim. Aí eu mesmo mandei, aqui não é a Rick, não, é a Brenda. Aí eu, quê? E aí, tipo, parecia uma esquizofrenia. Era só eu mandando pra Rick. Aí, tipo assim, não, mas eu tô aqui no LOL. Aí falou, ah, tá, agora entendi, que doideira. E aí, mesmo assim, eu consigo ver a mensagem. Eu falei, é, você consegue ver a mensagem. Aí a Rick mandou, que porra é essa, a gente não tá entendendo nada. Aí eu, não, Rick, é o seguinte, tem duas pessoas falando com você. Ela, não, isso eu entendi, só que ainda tá confuso. Ai, minha amiga, a Rick é burrinha. Amo muito. Cara, e o tempo, hein? O tempo tá passando, né? Era pra ter um gerébio aqui? É o Vecna. Oh, ele's on me. Uai. Uai. Ó, tirou 20, a Jane. Ah, pegou o braço. O que eu mais gosto é o... Tinha aceitado já. Ai, ele é tão lindo. Dá até vontade de ficar morrendo pra ele mesmo. Fica na minha frente aqui, pra testar o negócio. Gente, tem um totem aqui atrás. E aí, só salva. Ele me viu. Cheeeem. Tá, dá pra Jane. Calma aí, esse aqui acabou. Tirei um 16 aqui. Tá na Jane. E a Jane está na minha frente. Sendo curado, sendo curado. Obrigado. Essa live streamer joga jogos de verdade. Cara, eu joguei Overwatch hoje. Uma salva de palmas. Valeu, valeu. Obrigado. E o jogo de verdade, que a pessoa falou aí. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Esse grito é bom também. Eu sou sommelier dos gritos do DBD, velho. Que eu mais leio do Steve. Que ele grita... Purifiquei toda, mano. Eu não gosto, velho, Steve. Ai, tirei 11. Eu vou salvar a Jane, tá? Vai gerar delirio aí. A gente tá aqui no link. Tá aqui no link. Tô indo lá no BBD. Cara, isso é muito foda dele levantar o bagulho, velho. Morri. Eu sou muito ruim, né? Nesse mapa aqui. E nos outros todos também. O que é que nós operamos ainda essa bomba aí? O que? O DBD? Eu tô morrendo de cima. Eu tô quase mil horas. Esqueci o mané de hard de novo, mano. Eu tô aqui do lado. Por favor, meu. Ah, você tá aí já. Eu vou meter meu pé. Eu acho que ele tá nessa direção, velho. Jump scare. Caiu uma mulher, do céu. Tá lá em cima. 20? Mais. Tá no meio. Eita, coroa. De novo, velho. Ai, quase. Olha que suave. Ele soltou a esfera aí no meio. Ele vai te ver, sozinho. Viu? Vai, Jane. Me cure. Ai, ele tem brinquedinho, tá? Eu vi ele. Eu vi ele. Ai, cuidado, tô sem raio de terror, Luizão. Cara, onde tinha gerador? Ah, pegou meu rabo. Ó, se prepara, viu? A gente vai trocar de gancho. Eu acho que não. Fidei pelo pré. Tá lá em cima. Tá voando aí. Ou não. Voa aí, voa aí. Vou já fazer isso pra ganhar. Tá aqui, tá aqui. Oi. Você caiu no barulho. Quando eu ouvi o barulho, eu já sabia. É, eu caí lá de cima, cara. Que ódio. É, ele vai em você. 20? 19. Ah. Pera que tem um gancho aqui em cima. Ele podia trazer aqui embaixo, seria tu. 19. Nossa, senhora, esse mapa tem um gancho a cada dois passos. É, então. Como é que sobe aí? Queria o dele voar. Daqui desce. Eu ia cair. Meu Deus. Eu ia muito cair. Ele tá comigo. Tô correndo. Salvar você. Tem um girador ali atrás. Eu te salvo, te curo e a gente faz. Comei. Não, não. Só vem, 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 vem. Antes demorava menos esse bagulho dele, de ficar na pallet. Soltou uma bola lá pra quem tá sozinho. Ele tá subindo pra cá, né? Boa aí pra vocês, aham. Tenta... Não veio aqui não, veio aqui não. É a Jane que tá agachada sem fazer absolutamente nada no jogo? É. É ela mesmo. Eu tô fazendo de fora, né? Ah, eu tô de brinquedinho. Ele tá parado aqui dentro por algum motivo. Ah, o brinquedinho tá na minha frente, inclusive. O totem. Tá na minha frente. A Jane não tá indo em você? Não. Ela tá parada agachada no... Ele tá atrás do gancho do Todd. Cara, eu tô em corredor. Eu tô aqui, tia. Tô aqui. Quer salvar? Tá aí, você viu, né? Esqueleto, esqueleto. Tá abaixado. Tira, tem que vir aqui fora. Alguém vem aqui fora, Luiz. E como eu cuido de quem tá lendo... Aonde? Tirar o brinquedinho? É. Puta, pior que eu não vi onde tá. Eu sei mais ou menos a direção. Tá lá fora, sabe aquele lugar lá fora que é o gerador? Não, mas eu posso achar. Vem! Ô, meu Deus. Eu preciso muito terminar esse gerador, velho. Senão a gente não vai fazer o gerador, velho. E aí? O queridinho faz o quê? Eu acho que ele fica sem... Sem raça de terror, né? É, fica sem raça de terror, né? Só que é um totem pra cada privado. Que palha, que palha. Que palha, que palha. Sai que você vai morrer. Não cura, não cura. Sai aqui. É que acabou meu... Ih, minha caixa. É que tem mapa ridículo. Tem um gancho pra cada dois pá. Fala lixo. Faz o gerador aí. Cadê a Jane, velho? Ela tá na parte de cima do mapa. Ele tá subindo. Ela tá ligando a Jane. Boa, mamãe. Quando vai ter uma nova, você bateu um sábado. Do ano que vem. Não sei ainda. O cara que é próxima, não sei. O coraçãozinho é config do jogo. De acessibilidade. Ele ainda tá na... É o da Jane agora. É o de voar? Eu vejo toda vez que ele voa. Ah, então. Eu queria esse. Tá voando aqui. Ué, travou ali. Ué. Nossa, tinha dois aqui. Que horror. Meu Deus do céu. Eu mereço, às vezes, morrer, sabia? Não merece, não, sozinho. Ser tão prata. Cara, onde tá o gerador que a menina tá fazendo? A Jane tá fazendo o gerador lá em cima, no segundo andar, do outro lado. Tem, tem? Eu peguei o olho do Vecna. Se você entrar no armário e sair, você fica invisível pra ele e ganhar... Peguei o quê? Se fica invisível pra ele, a Jane consegue te irritar. Cuidado. E ganha... Tipo, entra... Você tem que entrar correndo e sair correndo do armário. Se for invisível. É, mas você se machuca. E é... 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 Entendi. É muito louca essa mecânica dos itens dele. Mas ele continua... Tipo assim, ele continua me escutando? Eu acho que ele continua vendo o seu rastro, na verdade. É, então. Acho que é isso. Eu tava tentando entender como funcionava. Mas ele tava parado ao do de ouvir. Eu já joguei uma vez de Vecna e eu acho que eu não vi o rastro do cara, não. Que bizarro. Filmei estranho. Não entendi a sua bola, não. Muitas mecânicas de uma vez só. Olha, toma. Meu Deus. Caralho! Tá bom, foi uma bela saideira. Se a Jane fosse uma de nós, seria linda, né? Porra! Isso vai, isso vai. Né? Vamos ver. Mas é isso, galera. Obrigadinho pelos games. Um big beijo pra vocês. Viu? Me louca daqui. Um beijo e um queijo. Como é que fala? Um beijo, um queijo. Um almejo. Um sertanejo. Um gotejo. Um bocadinho, Luiz. Então? Ah, então...